Bom dia! Gente, quanto tempo eu não faço um vlog com vocês, fala sério Resolvi fazer esse vlog pra vocês porque eu vou viver uma coisa que eu nunca vivi na minha vida E aí a gente vai colocar o que? Na lista de reprodução do hashtag minha primeira vez Que no caso é um peeling, eu nunca fiz peeling na minha vida Porque são bobagem, mas eu queria dividir isso com vocês O que acontece? Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me segue no Instagram Aqui estão as minhas redes sociais pra você me seguir, pra você souber quando vou fazer outra coisa Você está lá Eu tive uma crise de acne hormonal que me deixou marcas Problemas que eu tive com anticoncepcional Isso me deixou marcas, olha isso aqui Tudo isso, eu nunca tive acne na minha vida Me deixou assim E aí volta e meia eu estou tendo algumas ainda E aí eu já estava indo na Dermato Ela me passou ácido, negócio de manchinha Mas ela falou, você precisa fazer um peeling E aí eu falei, Jesus Cristo, meu Deus Eu tenho uma parceira de drenagem linfática Porque eu tenho muito, muito problema de retenção de líquido E ela também faz peelings E eu falei, aí ela falou, você quer fazer um peeling? Eu falei, eu não quero E aí eu vou mostrar pra vocês, fazendo peeling Os dias que se seguem, o que aconteceu com o meu rosto Se vai despelar, se vai dar certo inclusive Se meu rosto vai responder bem E vamos ver se eu consigo voltar Gente, a Amina já chegou Dá um oi, Amina Me conta aí o que você vai fazer A gente vai fazer um peeling É um peeling químico Ele tem um pouquinho de ácido retinóico De hidroquinona E vai ajudar a tirar essa pele suja Marcada, envelhecida E dar um espaço pra uma pele nova Limpa, macia Ih, gente, a gente vai ver o que vai Esse ventilador tá muito barulhento, Amina Não é não? Acho que tá Deixa eu desligar, peraí Pronto, agora está mais silencioso Você vai começar fazendo o que? A gente vai limpar a pele Depois eu vou esfoliar Pra tirar todas as células mortas E permitir que os princípios ativos do peeling Permeiem mais facilmente na pele Tá, então, ó Olha como tava a pele antes Como está, né? Como não tava antes Tá agora Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Eeeh! Gente, o peeling tá aplicado Ela botou mais onde tem as manchas, né, Amina? Isso Pra intensificar nessa região E a gente conseguir uma descamação ainda maior Aí a gente vai esperar quatro horas, né? Quatro horas com ele no rosto Ela me pediram ficar quatro horas Porque as minhas manchas não são tão ruins Não são tão profundas Melasma, que são manchas mais profundas A gente fica um tempinho a mais Que é pra agir mais Tá pensando que eu passei gema de ouro Então daqui a quatro horas eu volto pra vocês verem E como é que tira? Com sabão normal, neutro, normal Mais sabão tipo de lava pele? Sim Ou só água? Sabão Tá bom Tá bom Então daqui até quatro horas Gente, as quatro horas já passaram Eu tô aqui passando Não mudou nada Tipo, tava amarelo aquele jeito Ficou amarelo mesmo Só deu uma secada Eu tô aqui passando um sabonete de rosto pra tirar E o processo é esse Aí ela falou que a partir de hoje eu não posso mais Usar maquiagem Porque vai começar a descamar E vamos ver o que isso aqui vai dar Aqui na luz dá pra ver melhor? Tô ansiosa Ó, então Acabei de lavar Tirei tudo E esse é o primeiro dia Estão todos aqui Vamos ver amanhã o que vai dar isso aqui Gente Eu fui pra aula de dança Depois de lavar o rosto, né? E agora são que horas? Meu Deus Não sei São onze da noite É onze e alguma coisa da noite Então eu fiz Eu lavei o rosto Três e meia Quatro e meia Cinco e meia Seis, sete e meia Oito e meia Nove e meia Dez e meia Dez e meia Dez e meia Tem oito horas que eu tirei o ácido O peeling E o rosto tá começando a ficar vermelho E ele tá com... Olha como ele tá brilhando Como se ele estivesse muito oleosa Olha isso Eu não sei Quando é que ele começa A despelar Mas eu já tô meio Tipo Vamos ver onde é que isso aqui vai dar É isso Amanhã eu falo com vocês Bom dia Ai, gente Acabei de acordar Ó Achei que hoje tá menos vermelho Tá vendo? Mas o aspecto de oleosidade ainda tá aqui Tô sentindo nada Será que isso vai dar certo? Eu tenho a sensação de que não vai descambar De que não vai dar nada Não sei, velho Ah, não me vê Nem lavei ainda Gente, acabei de tomar banho Eu lembro que eu falei que o rosto não tava mais vermelho e tal Depois que eu lavei o rosto É... Amina me liberou Ai, tem um negócio de uma obra aqui, tá? Ah, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui fora Amina me liberou pra continuar lavando o rosto com o sabonete que eu usava Que é aquele... Vou deixar aqui a fotinha dele É... É esse que eu uso Ela disse que eu posso continuar usando ele Lavando com água Mas eu não posso, né? Continuo sem maquiagem, sem nada E passando pro outro solar Passei pro outro solar E fui viver Já tá de tarde aqui agora Eu tomei banho E aí ele tá voltando a ficar vermelhinho, ó Tá vendo? Mas eu estou ansiosa mesmo Vai parar de escamar Eu quero saber que dia que eu vou acordar E minha cara vai tá igual a cobra Gente, acabei de sair do banho Tô com frio Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Eu cheguei... Já são... Dez e meia da noite Não tô no segundo dia? Segundo dia, né? De noite ele sempre fica assim A cara fica mais vermelha O rosto que eu não tenho Cara, eu tenho rosto Ó, tá vendo? Como meu corpo é mais amareladinho Eu nunca sei se é por causa da noite Ou se é porque eu fiz exercício Não sei Eu acho que é noite Mas fica sempre assim vermelho, ó Como se eu estivesse todo irritado, sabe? Mas fora isso Estou ansiosa para a descamação Meu Deus do céu Gente do céu A cara É porque eu acordei agora mesmo, entendeu? Mas olha só Terceiro dia Começou Estava tão ansiosa Olha Acordei até com a boca mais seca Ó Aqui Gente, tô aqui agora Porque olha o estrago disso Botei até um flash Pra vocês verem melhor Olha aqui Tá saindo bastante agora De noite A noite do terceiro dia Tá uma miséria Mas é isso aí, né? Bom dia Manhã do quarto dia Estou com um espinho gigante aqui Isso me dá muita agonia Não poder tirar Porque na verdade Eu não sei, entendeu? Mas como eu fiz pilha Eu fico achando que se eu tirar Pode piorar, né? Olha como tá a boca Olha o nariz Olha o nariz Eu tô parecendo uma cobra Olha na luz Tá vendo? Essa parte aqui toda, ó Nada aconteceu Aqui também Nada aconteceu Quarto dia Não sei mais o que eu vou virar A boca realmente é o lugar que mais me incomoda Que às vezes dói um pouquinho aqui, ó Mas estamos aí vivendo, né? Vou tirar isso daqui Eu tô bem feliz Mas Essa cobra aqui Que você fala Não sei mais o que vai ser Daqui a alguns dias Vamos ver Eu nem sei se esse vlog vai ficar legal Porque, gente Peeling a gente tem que ver Como a gente vai acordar cada dia É isso que eu tô fazendo com vocês Que eu nunca fiz Olha Ai, Deus Vamos lá Gente Aqui tá começando a doer Eu parei aqui agora Eu tava dirigindo Mas já tô paradinha Aqui, ó Eu fui comer um pão Fiz assim, ó Achucou Olha aqui Eu não sei porque que só essa área descasca Será que isso é normal? Não sei mais o que eu faço Brasil Se assim já tá feio Imagina Quando isso aqui tiver no rosto inteiro Ai, meu Deus Bom dia Gente, a mãe faz uma semana que eu fiz E agora começou A despelar o rosto Tipo assim Subi, ó Olha como a testa tá Eu acho que vai despelar bastante Eu comecei com o Amelie Falei, Amelie, tá demorando muito isso O que eu faço na minha vida? Gente, eu nunca fiz pilha Não sei nem o que esperar do peeling Aí ela falou que cada organismo é um organismo Que ela fez um protocolo de segurança comigo Porque eu nunca tinha feito Então ela não fez um peeling super forte Pra poder... Mas aí tá assim Eu achei que esse lado Já melhorou as manchas O que vocês acham? Aqui ainda tem, né? Um pouco Mas eu não lembro também como é que eu era Para comparar Mas aqui ressecou bastante Aqui o queixo já saiu quase todo Ó, tá aqui embaixo E aqui tá começando Ó Vamos ver Gente, é o seguinte Eu fiz acho que terça, quarta passada, né? Hoje já tem mais de uma semana que eu fiz Já despelou o rosto todo Tá brilhando assim porque tá de protossolar E eu preciso me desabafar muito com vocês Porque assim Eu juro pra vocês Que como eu falei Eu nunca tinha feito peeling na minha vida Na minha cabeça Tipo Eu ia fazer um peeling Ia descamar E quando eu saísse Ia tá tipo assim A pele de um bebê Imediatamente Então na minha cabeça Eu achei que o resultado ia ser muito instantâneo O que acontece? Nossa Quando eu vi que não tava acontecendo O que nos meus sonhos Estava acontecendo Eu fiquei um pouco desesperadinha Não vou me dizer E eu fiz o que? Eu falei com a Amina Eu falei Amina, acho que tá demorando muito Não sei o que E falei também com uma amiga minha Que é rata de peeling já Eu falei Miga Não tá funcionando O que que eu faço com a minha vida? E aí foi ela Porque eu me abri mais com ela Que me tranquilizou Ela disse Miga Sua louca Peeling não é assim É muito difícil Que no primeiro peeling saia tudo E aí eu mostrei as fotos pra ela Do antes e depois E ela disse Eu já vi uma super diferença na sua pele É porque você não tá vendo Porque você esperou um milagre Mas não é assim Pele é uma coisa que demora E o peeling é uma coisa Que o resultado não vem quando descasca Ele até 30 dias Pode te mostrar o resultado Ai eu fiquei um pouco mais tranquila Mas Eu voltei aqui pra dizer pra vocês Que uma semana depois Eu juro que eu já tô vendo um resultado Tudo bem que nasceu uma nova aqui Nada a ver Mas Aqui Eu ainda tenho Mas né Vamos ver o que vai acontecer Ah esse negócio de pele é um problema né gente Mas é muito problema Mas eu acredito em Deus Que eu vou conseguir melhorar isso Olha Olha aqui na luz Eu acho que já melhorou Vocês não acham que melhorou? Eu acho Eu acho Eu juro que eu acho Agora eu acho Eu tava com dificuldade até de ver Porque eu tava muito na revolta Achando que não tava dando resultado Mas depois que eu relaxei Que minha amiga falou Amiga Tem resultado sim Olha Comparo Presta atenção Agora eu estou vendo Então vamos seguir no baile Gente Já fazem 15 dias né Amida Dá oi Amida Olá pessoal Faz 15 dias que eu fiz Ela tá voltando aqui agora Era pra gente ter feito um por semana né Isso Para sair essas manchas miseráveis de mim Só que aí teve a greve dos caminhoneiros Ela só conseguiu vir hoje 15 dias depois Mas você viu o resultado? Foi a verdade Vi Principalmente do lado de cá É Ficou bem mais clarinho Até assim dá pra ver ó Que tá Um monte de mim Mas esse aqui Mas esse aqui tá assim Porque você futucou depois Poxa Não me entregue Mas a gente vai fazer o segundo agora E vamos ver o que vai dar agora Olha só O segundo pilha aplicado Eu achei que aqui já deu uma super diferença Só com o primeiro O daqui Deixa eu explicar esse lado pra vocês Qual é o meu problema A minha dermata Ela falou que eu tenho Muita acne de contato Ó Gabi Mami Tudo bom mãe E aí De ficar muito assim ó Eu relaxo muito assim E aí onde eu apoio Né Acho que gera oleosidade Não sei o que que é Eu tenho mais acne desse lado Que eu fico muito assim ó Assim E aí tenho mais dificuldade Pra curar esse lado daqui Aí ela botou ó Um excesso de peeling Desse lado E aí ela falou pra mim Olha o ideal é que a gente faça Um pacote de três peelings Né Um por semana E aí como teve a greve Ela não conseguiu vir Então a gente teve um intervalo aí De quinze dias Ao invés de uma semana só Mas aí já está aplicado o segundo Vou deixar hoje mais horas Lembra que na primeira vez eu deixei quatro Agora eu vou deixar seis Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Gente já são Oito e vinte e quatro da noite Tem quatro horas que eu tirei Eu já estou começando a ficar Ficar não Logo que eu tirei eu já vi vermelha Fica bem vermelho ó Vamos ver Gente São meia noite e trinta e um Do dia seguinte Não sei se vai dar pra ver Mas já está vermelho Dessa vez começou a Ó Ó A descascar mais rápido Já no dia seguinte que eu estou né Que acontece Sabe quando eu só queria desabafar Gente eu nunca tive espinha Eu estou tão triste com esse rosto Nunca fui de ter espinha Nunca fui de ter nada disso Estou tão chateada Às vezes parece que não vai passar Sabe E só quem tem espinha sabe Olha aqui Eu fiz uma coisa muito errada Estou até com vergonha de falar Mas assim Quando você faz o peeling Assim que você aplica Quando você tira Parece que todas as espinhas Que estavam lá dentro Elas saem Entendeu É como se o peeling puxasse elas Eu não sei explicar Nas duas vezes que eu passei É Aconteceu isso Eu tinha espinhas meio que internas Que parece que não ia sair Depois do peeling Parece que ele puxa ela pra fora É como se fosse uma limpeza Eu não sei explicar E aí Eu estava com essas duas aqui ó Essa Deixa eu ver E essa de cima Elas estavam sem nada Só vermelhas Eu sentia quando apertava assim Mas elas não tinham cabeça Não tinha nada Só que aí hoje Estava com uma cabeçona Assim Gente é muito difícil pra mim Ver isso no meu rosto E não tirar E eu sei que eu estou Eu sei que eu estou erradíssima Que eu botei peeling Que eu vou descascar E estava apertando meu rosto Eu estou tão triste Comigo mesma Mas é difícil Sabe É muito difícil A gente ver isso E eu estou tão acostumada A ter uma pele lisinha Então nem sei o que falar Eu espero que eu não tenha estragado muito O peeling Por isso Mas eu estava Eu não consegui Eu fui mais forte do que eu Mas eu sou um desabafo mesmo Eu estou cansada Sabe É muito tempo gente Eu só comecei a gravar isso pra vocês Agora 25 dias atrás Mas eu já estou com essa batalha Com essa acne Mas vamos lá Estou aqui prestes a tomar meu banho Lembrei de mostrar pra vocês Que dessa vez Está realmente Olha Vai dando pra ver Deixa eu ver aqui Dessa vez está realmente Dispelando muito mais rápido Hoje já é o segundo dia Aqui assim Olha Aqui ainda não dispelou não Mas aqui Eu já estou vendo bastante Ó Muito mais rápido Do que da outra vez Que eu acho que demorou Uns 5 dias Não foi 4, 5 dias Mais ou menos Pra começar a dispelar Então Eu até prefiro Eu sabia dispelar logo Porque eu fiquei esperando Tão tempo da outra vez Que eu ficava tipo Não tenho o que fazer O rosto só vermelho e vermelho Primeira coisa que eu tinha feito Agora eu acho que minha pele já sabe O que ela tem que fazer Vamos ver Bom dia Com esse céu branco Com essa voz de gripe Gente, Salvador não muda Mês de junho, julho É todo assim E aí Pra quem tem rinite Gente, a gente não vive Nesses meses aqui A gente sobrevive Enfim Eu acabei de acordar Como vocês podem ver Pela voz Mas a voz está acertada Porque eu estou doente Mas a cara Também não nega Eu queria mostrar pra vocês Hoje já é Eu fiz sexta-feira Hoje já é terça Eu tenho acordado Com esse olho Lixado Não sei o que que é Bom Eu estou filmando aqui Na luz do Do dia Pra vocês verem Eu não sei se dá pra vocês Perceberem Que câmera frontal É horrível Deixa eu mudar Eu não sei se vocês conseguem ver Troquei a câmera pra Au Ai, dói Essa unha Ela é mortífera Ela é linda Mas é mortífera Que Não sei se vocês vão conseguir notar isso A pele Que está saindo Ela é mais escura Do que a que está ficando Não sei se dá pra perceber Olha como está aqui embaixo Meu olho está começando a despelar também Essa parte é muito chata Porque essas pelinhas Ficam entrando no olho Quando caem Às vezes irritam Será que é isso que está Deixando o meu olho lixado? E essa parte aqui da boca Também é um porro Que fica muito ressecada Dói, machuca Mas vamos lá, né? Vamos sobreviver Gente, eu estou aqui no carro Que eu queria mostrar pra vocês Porque na luz do sol Parece que dá pra ver mais Olha como esse lado já melhorou Só que dessa vez Eu estou com essa boca de frango Porque eu passei hidratante Porque dessa vez ressecou muito Me machucou bastante, ó Mas melhorou muito, né? Mas esse lado está cagado ainda Mas vamos conseguir Outra coisa que eu queria falar pra vocês Estou com o carro parado, tá? Não se preocupe É que ela me falou Que ela ia passar na olheira Porque ela disse que ameniza bastante E, gente, eu estou vendo muita diferença na olheira Vocês não estão vendo, não? Vocês sabem que eu tenho bastante, né? Estou gostando, hein? Segunda vez Ah, e hoje é Eu fiz sexta Sábado, domingo, segunda Terça, quarta Tem cinco dias que eu fiz o segundo Estou falando meio rápido, né? Desculpa É porque eu fico com medo do sinal abrir Mas vocês entenderam, né? Tem cinco dias que eu fiz o segundo peeling Esse lado eu estou vendo já uma mudança Absurda Achei que amenizou olheira Mas esse lado ainda Eu não sei o que está acontecendo com ele Mas vamos seguir Bom dia Ah, que cara de cu Gente, hoje é o meu último dia de diário pra vocês da pele Eu acho Pelo menos do peeling, sim E eu queria muito mostrar pra vocês Ai, barulhos Hoje eu completo um mês e meio do primeiro peeling E 24 dias do segundo E, gente, eu vou falar pra vocês Não sei se vocês lembram como estava Vou tentar botar uma comparação Da mudança desse lado Foi uma mudança, tipo assim, que eu estou nas nuvens De verdade Melhorou demais, demais, demais Esse lado eu ainda tenho manchas Como vocês podem ver É o meu lado mais difícil Todo mundo que faz peeling sabe Que tem um lado que é o mais difícil dos dois De sair É difícil ter uma melhora igual, equilibrada Esse é o pior lado Mas o que eu posso garantir pra vocês é o seguinte Os peelings de amina Desinflamaram a minha pele Por mais que eu ainda tenho as manchinhas Nunca mais eu passo a mão e eu não sinto Antigamente eu sentia as espinhas Por dentro da minha pele, sabe? Quando você sente os carocinhos E eu não estou sentindo mais isso E olha que eu estou pra menstruar Eu não estou mais sentindo isso Então Eu estou muito feliz com o resultado disso Dessa desinflamação Como eu estou com algumas manchinhas mais sérias Agora eu vou apelar pra dermato mesmo Vou fazer alguns procedimentos Vou começar a usar vitamina C no rosto Eu estou fazendo uns processos, uns protocolos de pele E eu espero que vocês notem, né? A melhora daqui em diante Nos tutoriais que eu tiver sem a pele pronta Enfim Vão me dizendo se vocês notam isso também E pra surpresa no fim do vídeo Amina deu de presente pra vocês Um super desconto Porque eu falei Amina, eu só vou falar com ela se eu realmente ver diferença E como eu vi Se vocês procurarem Amina Galera de Salvador, né? Infelizmente tem que ser de Salvador Se vocês procurarem Amina E falarem que vocês são minhas seguidoras Vocês vão conseguir fazer o pele por apenas 100 reais 100 reais, viado 100 realzinho Então esse é o meu presente pra vocês que me acompanharam nessa batalha Estou me acompanhando ainda, né? Porque não acabou Mas pelo menos essa parte de inflamação pra mim Eu já estou muito satisfeita Esse é o meu presente pra vocês Se vocês quiserem fazer com Amina Esses mesmos piles que eu fiz Ela é um amor de pessoa Além de ser muito competente Ela é realmente um amorzinho de pessoa E ela vai em casa Então é isso Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você for novo De curtir o vídeo De me dizer se você gostou desse tipo de vídeo Eu tenho tentado trazer mais rotinas aqui pro canal Eu quero saber se vocês gostam disso E curte, dá like, comenta Ai gente, é isso Me segue nas redes sociais, viado Tá bom? Então é isso Beijo, fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau